A Caixa Econômica Federal inicia hoje o pagamento do Auxílio Brasil para beneficiários com NIS Final 7. O programa do governo federal que substitui o Bolsa Família faz a migração automática para o recebimento do benefício sem a necessidade de realizar novo cadastramento. Os valores concedidos às famílias em situação de pobreza são repassados pelo Ministério da Cidadania. O calendário completo de pagamentos está disponível no site caixa.gov.br.